Sábado 12 de junho de 1993, 4 horas da tarde, tarde cinzanta em São Paulo, mais no estádio Cícero Pompil de Toledo-Murumbi, mais de 105 mil pessoas viviam uma agitação nervosa, o Corinthians dava o contapé inicial, num jogo onde nem era preciso fazer gol para desbancar o Palmeiras e ganhar o título, bastava não sofrer gol, ao Palmeiras restava a dura tarefa de reverter o resultado no tempo normal e ainda suportar a enorme carga emocional em mais 30 minutos de prorrogação. A Pinto Juiz começa a decisão do Campeonato Palmista de 93. Cícero Pompil de Mundo O Corinthians lembrava um fugilista que já estava na lona, mas acabava sendo salvo pelo gongo, pela contagem, pelo árbitro, o Corinthians estava a nocaute, só faltava um na ponta do queixo. Cícero Pompil de Toledo-Murumbi. Cícero Pompil de Toledo-Murumbi. Cícero Pompil de Toledo-Murumbi! Mais um gol ainda sairia no tempo normal, mais um gol, goleada, grande goleada do Palmeiras. E o Palmeiras vai para o combo de ataque, lançando o Darião, penetrou na área, limpou atrás para Evair, dominou, bateu na trave, voltou para a frente e o seu gol. Gol no Palmeiras! E Edilson, camisa 10! Daniel dominou, interiçoou, foi na linha de fundo, levantou a cabeça, roubou para trás, Evair dominou, olhou para o gol, bateu no poste esquerdo. Além do pênalti marcado contra o goleiro Wilson, quem iria bater? Evair, o matador Evair, professor em pênaltis. E o pênalti bem batido é aquele em que a bola entra. E o pior para o Corinthians. Também mais um jogador expulso, Ezequiel. O Corinthians passaria a jogar com 8 contra 10 do Palmeiras, com poucos minutos para realizar o milagre. Dois gols, absolutamente impossível. Ao corintiano, restava a expectativa, a esperança, de que Evair não marcasse, não convertesse. Evair, bateu, é gol! E agora eu vou soltar a minha gol! Gol! Do Palmeiras! E vai ir, camisa 9! Categoria, randeiro no campo de 24 mil, fluia para o campo esquerdo. A larga de 10 minutos, primeiro tempo da provocação. Já passamos os 15 minutos. O juiz parece que tímidamente vai se aproximando, querendo a bola. Não, ele quer jogo. Mas a torcida quer gritar campeão, campeão. O tomão palmeirense, presente ao Morovi, vibra. Você em casa pode vibrar também, pode chorar, pode fazer o que quiser. E aí a fita! O Palmeiras é campeão paulista de 93! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL